Então, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vou fazer o meu primeiro vídeo de regresso às aulas. Eu estava a ponderar se fazia vídeos de regresso às aulas ou não, porque eu sinto que às vezes os vídeos de regresso às aulas ficam um bocado repetitivos, porque toda a gente faz a mesma coisa e não me estava a apetecer muito fazer os mesmos vídeos que eu tenho feito ao longo destes anos no YouTube. Mas, em princípio, eu vou fazer mais 3 ou 4 vídeos de regresso às aulas e neste primeiro vídeo eu queria abordar o tema dos meus materiais de artes, porque eu tenho muitos seguidores que vão para artes agora no secundário ou subscritores que vão agora fazer exames de desenho e estão um bocado à toa sobre que materiais é que vão usar. Eu acabei o 12º ano e vou agora para a faculdade, por isso estes foram os materiais que eu usei ao longo destes 3 anos em artes. Eu quero só dizer que os materiais de artes são muito caros e eu acho que isto é um investimento. Não comprei logo todos os materiais, esperem que o vosso professor vos dê a lista ou consoante os trabalhos que vocês vão comprando, porque se vocês comprarem tudo uma só vez, vocês vão gastar montes de dinheiro e isso não é muito bom. Por isso, vão comprando aos poucos. Foi assim que eu fui fazendo, eu fui comprando consoante, eu precisava. Eu tenho aqui todos os meus materiais de artes e vamos lá começar pelas coisas mais básicas. Vamos começar por esta parte. Se vocês quiserem comprar canetas de ponta fina, não comprem da Stadler, não vale a pena porque elas são muito grossas. As minhas preferidas são estas da Micron. Eu tenho 0.8, 0.3, 0.5, 0.2 e 0.05. A 0.05 é a minha preferida. Eu só usava praticamente a 0.05. Eu só comprei estas todas porque vinham num pack e eu achei que poderia ser importante tê-las. E esta também é a minha preferida, que é da Pilot 0.25. Eu adoro esta caneta. Ela é super fininha. Eu já experimentei da Muji, que são estas. Esta é qual é que é? Esta é a 0.5. Também são boas, mas para fazer trama não é a melhor porque é muito grossa. Elas são quase todas do mesmo preço. Por isso, eu não sinto que vocês precisem de comprar estas canetas todas. Basta comprarem três. Pelo menos no início é o que vocês precisam. Não precisam, sim, de muitas canetas de ponta fina. Vamos falar sobre lápis de grafite, que é o material mais usado durante o segundo ano inteiro. É assim, no 12º ano eu não usei muito grafite. Usei mais no décimo ano porque os primeiros trabalhos são sempre feitos, seja grafite ou lápis de cores. E uma coisa que me aconteceu é que eu não investi em bons lápis de grafite no décimo ano porque eu achei que não era necessário. Não sei porquê. Então comprei-me os da Staples, que era desta marca. Laira, ou o que é que é? Comprei estes. Pronto, eu comprei vários. Atualmente não tenho assim tantos porque, entretanto, comprei outros melhores. Porque estes lápis não são muito bons. Eu só tenho aqui o H. Mas eu não aconselho esta marca. Esta marca não é muito boa. Uma marca que eu aconselho é a Stapler. Tem lápis de grafite muito bons. E eu comprei sempre avulso. Eu nunca comprei uma caixa de lápis de grafite. Porque basta ter três ou quatro lápis de grafite. É suficiente. Este aqui é um 2B mas também comprei um 4B. As marcas variam muito de pessoa para pessoa e o que é que uma pessoa está mais habituada. Falando em lápis de cor, que é o segundo material mais usado durante o secundário. Eu usei sempre carandache mas a maioria das pessoas da minha turma usava Stapler. Eu gosto muito da carandache. Eu tenho estas duas caixas mas é porque me ofereceram esta nos anos. Esta eu comprei no décimo ano e esta ofereceram-me nos anos. Eu gosto mais desta linha que é a Supra Color Soft porque a mina é muito mais mole e é muito mais fácil de misturar as cores do que propriamente esta da Fun Color porque a mina é mais é mais dura. então para misturar as cores parece que a pintura não fica tão bem. Parece que a pintura não fica tão perfeita por isso esta é a minha linha preferida mas há uma marca chamada Prismacolor que os lápis parecem ser muito bons pelo menos é o que o Conan Gray usa. Vocês têm que ter imenso cuidado com os lápis de grafite e os lápis de cor porque se vocês deixam cair um lápis a mina tipo destrói-se estão a ver. É morte um lápis de cor e sempre que um lápis de cor caia na nossa sala nós ficámos de género o que é que acabou de acontecer? Agora no que toca aos pastéis de óleo eu comprei este da Senelier foi o que a minha professora recomendou e eu comprei a caixa mais pequena porque quando eu ia comprar no Ponto dos Artes não ouvia os tons que eu queria então eu decidi comprar os tons base e depois ir comprando a Vulso então eu tenho aqui algumas cores que fui comprando ao longo dos anos por exemplo sempre que eu precisava de uma cor eu ia buscar ao Ponto das Artes a Vulso o que eu gosto nestes pastéis é que eles são bastante moles e bastante fáceis de trabalhar eu inicialmente tinha comprado os Van Gogh mas eles são muito ricos estão a ver então para misturar as cores é complicado mas é aquela coisa depende imenso de pessoa para pessoa há pessoas que gostam eu pelo menos prefiro estes e uma coisa que eu faço quando uso pastéis de óleo uso conjuntamente os fuminhos então ao longo destes anos eu comprei imensos fuminhos para espalhar o pastel de óleo eu sei que há muitas pessoas que espalham com o dedo outras pessoas que espalham com o próprio pastel mas a nossa professora sempre nos disse para espalharmos com os fuminhos e resulta mesmo muito bem se bem que eu não gosto nada de pastel de óleo até agora tudo o que eu vos mostrei comprei no Ponto das Artes pronto agora vamos falar sobre agorelas as minhas agorelas são da Windsor Newton elas são assim estão super usadas esta caixa vem com 12 cores vocês podem substituir as pastilhas podem tirar e voltar a pôr por isso não precisam de comprar uma caixa nova vão comprando as pastilhas esta caixa desta marca não vinha com branco por isso eu tive que substituir uma pastilha que era um verde qualquer pelo branco no que toca a pincéis eu só tenho pincéis da marca Van Gogh que comprei no Ponto das Artes eles são um bocado caros mas eu fui comprando ao longo do tempo comprei primeiro dois depois fui comprando mais um e mais um por isso não preciso de comprar logo um kit de pincéis a não ser que encontrem uma promoção ou algo do género mas eu comprei isto mais no início do secundário depois eu descobri as canetas de ponta de pincel assim com depósito as canetas de ponta de pincel com depósito e esta é a melhor invenção de sempre isto para visitas de estudo para desenhos rápidos é a melhor coisa de sempre eu adoro canetas com depósito a partir do momento em que eu descobri as canetas com depósito eu desisti um bocado dos pincéis nestas canetas de depósito vocês também têm diferentes tipos de pincel estas duas são suficientes e é ótimo para trabalhar com a aguarela é mesmo bom a tinta da China eu comprei esta aqui da Indian Ink eu inicialmente tinha comprado uma das staples no décimo ano não é nada boa esta é muito boa tem imenso produto e dura-se imenso tempo eu comprei esta no décimo segundo ano e é muito fácil de trabalhar eu gosto muito desta tinta da China é muito boa agora eu vou-vos apresentar o melhor material que eu tenho é esta caneta que tem recargas de borracha ou seja é uma canetinha com recarga de borracha que é da Mono Zero Mono Zero Tombow 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 isto é ótimo para abrir brancos e para apagar coisas que a borracha normal não consegue apagar isto é a melhor invenção de sempre vocês comprem isto por favor isto pode ser a primeira coisa que vocês vão comprar porque vocês vão precisar isto é ótimo para quando vocês estão a trabalhar com grafite para abrir brancos isto foi sem dúvida a melhor compra que eu já fiz e também como é óbvio eu comprei esta caneta no ponto das artes e também há várias grossuras diferentes há uma com há uma borracha mais retangular mas eu prefiro esta assim mais fininha depois para acabar eu vou-vos mostrar as minhas canetas de ponta de pincel eu só comprei estas canetas no 12º ano porque supostamente é um material de exame eu só tenho desta marca que é da Tombow que é da mesma marca que a caneta fininha comprei no ponto das artes também uma coisa é que em mão nestas canetas é que elas são muito muito caras cada uma acho que é para aí 3 euros eu decidi comprar só assim cores mais básicas estão a ver eu comprei dois amarelos um mais pastel e outro mais vivo assim mais pó alaranjado comprei um azul um lilás um verde um vermelho um cinzento tentem comprar sempre algumas cores frias e umas mais quentes o que é bom nestas canetas e o que as tornam bastante caras é que ela tem uma ponta assim de pincel que é a melhor ponta de pincel isto é excelente depois tem esta parte que é uma caneta de filtro pronto eu gosto muito desta marca e eu antes de comprar esta marca experimentei algumas canetas das minhas amigas e esta foi a marca que eu mais gostei mas é assim quando vocês vão ao ponto das artes podem sempre pedir à senhora uma folhinha assim de papel para vocês experimentarem e verem qual é que vocês mais gostam e qual é que vocês vão gostar mais de trabalhar estou a ver para organizar as minhas canetas e isso tudo eu uso estes estes sójos é bom para organizar e assim tem tudo bem organizado e pronto foi este o vídeo espero muito que vocês tenham gostado este vídeo foi sempre um bocadinho mais esperado era só mesmo eu a falar sobre os meus materiais de desenho mas como imensa gente me tem perguntado e me tem pedido este vídeo eu decidi fazer porque é útil saber assim a opinião de uma pessoa de artes eu queria fazer um vídeo sobre o exame de desenho porque é sempre um tema muito polémico e as pessoas nunca sabem muito bem o que é que vem daí o que é que vem do exame de desenho digam-me aí nos comentários quais é que são as vossas perguntas e os vossos medos em relação ao exame de desenho porque eu vou tentar responder e visto que eu até tive uma boa nota acho que até seria interessante falar um bocado sobre a minha perspetiva em relação ao exame e isso tudo mas pronto eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo põem like se gostaram e veem-nos no próximo vídeo adeus tchau 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 tchau